Você provavelmente já viu uma brincadeira no Facebook, um mapa indicando qual é a trajetória do homem ou a mulher quando vai ao shopping. De fato, naquele mapa nós vemos que a trajetória do homem é bem direta. Por exemplo, se queremos comprar um sapato, o homem vai direto à loja, compra e volta para casa. A mulher não, ela vai ao shopping, frequenta várias lojas e depois de experimentar muitos produtos, talvez compre alguns produtos e depois finalmente compre o sapato e volta para casa. É uma brincadeira que mostra que a mulher parece que perde mais tempo no shopping. Não interessa muito bem qual é o motivo pelo qual as mulheres gostam tanto do shopping e pegam tanto tempo comprando coisas antes de chegar ao objetivo final. O fato é que algumas linguagens de computador, eles têm esse mesmo comportamento quando pedimos que ele execute alguma função. Por exemplo, se você está programando em Delphi ou Visual Basic, você pode acreditar que ele executa esse caminho, do qual que eu citei da mulher no shopping, em relação à linguagem assembly. Se queremos, por exemplo, que uma linguagem atribua um valor a uma variável, e outro valor a outra variável, e depois some o valor e atribua uma terceira variável, uma soma síntese, o que faríamos em Delphi ou Visual Basic ou em C é bem diferente do que faríamos em assembly. Se pudéssemos abrir o programa e ver como foi feito lá dentro, teríamos que ele faz muita coisa antes de executar o passo final, que seria simplesmente gravar dois valores, somar e gravar numa terceira variável. Em assembly seria muito simples. Você daria um comando, por exemplo, move AX,4, move BX,5, depois o add AX,BX. Só isso. Seriam três comandos que demandaria, acho que no máximo, uns 15 ciclos da CPU. E se fizermos isso, por exemplo, em C, veremos que ele não vai ter três comandos alinhados. Teremos por aí, talvez, uns 15, que demandaria aí uns, sei lá, quase 100 ciclos. E em Delphi a coisa fica pior. Veríamos quase, por exemplo, 200 comandos alinhados. Mas por que isso? Porque a linguagem de alto nível, a chamada linguagem de alto nível, que é Delphi, que é C, elas visam a programação rápida, e não a um código pequeno enxuto. Então, essa diferença entre a assembly e outras linguagens, ela é mais rápida e depois que está pronta. Mas para poder fazer o trabalho, o assembly é mais demorado do que o Delphi. Porém, ele tem um resultado mais eficiente. Na maioria dos casos, nós não queremos um resultado eficiente, queremos uma programação rápida. Porque o preço da memória é barato hoje. O preço do processador não é tão caro também para as empresas. Mas em casos industriais, onde o ciclo de processamento, ele demanda na produção de um produto, Então, aí o assembly, mesmo que demore, às vezes mais para fazer o programa, compensa mais fazer em assembly. Você trabalha no setor financeiro, onde a rapidez para a compra de um ativo, ele é muito importante, já que a pessoa pode perder bilhões se não comprar o ativo, e que chega primeiro compra o ativo, que chega depois e não compra porque alguém já comprou. Então, lógico, a pessoa vai preferir fazer em assembly, pagando mais para o programador, porque nesse caso é mais vantajoso. Definitivamente, não existe a melhor linguagem. O que existe é a linguagem que nós vamos adaptar à situação que seja melhor. E algumas vezes o assembly é melhor, algumas vezes o delphi é melhor. Algumas vezes o visualbense é melhor, ou o java, ou o c. Porque, de fato, cada linguagem foi feita para uma situação específica. Mas a linguagem assembly, especificamente, ela é a raiz de todas as linguagens. Por que é a raiz? Porque todas as linguagens, C, Delfi, Visual Basic, Java, ou Bytecode e Java, em última instância, ela vira também a linguagem assembly. Então, tudo vira assembly. Então, a questão é, elas não viram assembly otimizado. Elas sempre viram muitos códigos, como o que eu disse no exemplo da soma. Se você somar três variáveis, ela vai colocar muito mais coisa que não interessa ali. Porque é assim que foi feita a linguagem. Não foi feita para otimizar o código, mas sim para otimizar o tempo de desenvolvimento. Então, a assembly, como uma das linguagens, ela é usada hoje para quem quer otimizar a execução da linguagem. Então, quando queremos uma execução otimizada, quando queremos chegar antes das outras linguagens. Então, dessa maneira, o assembly poderia ser comparado ao homem indo comprar algum produtor shopping. E o Delfi, por exemplo, pode ser comparado à mulher indo comprar um produtor shopping. O Delfi demora muito mais para chegar ao seu objetivo final. E talvez você esteja se perguntando se existe algum setor onde o assembly seja uma opção insubstituível. E existe sim, por exemplo, setores, como já citei, o setor econômico, onde o resultado da programação vai ser executada milhões e milhões de vezes de forma exaustiva. Então, imagine que um programa que ocupa, por exemplo, ou seja, que ele pegue da CPU, do processamento da CPU, por exemplo, 30 ciclos e feito em assembly, e outro em Delfi que pegue, por exemplo, 200 ciclos. Então, o programa em Delfi vai precisar de muito mais da CPU operando para poder chegar ao seu objetivo, enquanto em assembly será somente, por exemplo, quantas ciclos. Então, imagine isso sendo executado milhões e milhões de vezes, e onde a empresa fatura muito mais, dependendo da performance do programa. É lógico que a empresa vai usar a opção em assembly. Uma empresa, por exemplo, que vá fazer um programa que vai ser executado em quatro máquinas somente, esse é outro caso. Então, não vai ser uma coisa tão exaustiva. Daí a pessoa faz em Delfi mesmo. Então, o fato de usar 40 ciclos da CPU ou 200 ciclos não faz diferença. É melhor fazer em Delfi que o programa ser mais rápido, que somente será usado em cinco máquinas. Mas a caso, por exemplo, é um caso muito interessante, que é o caso da BIOS do computador. Então, a BIOS é um chip que, quando você liga o computador, o que ele chama é a BIOS. Então, a BIOS, ela vai chamar um programa lá dentro, que vai capturar as portas da máquina, etc. E depois a BIOS chama o boot master, depois o boot master chama o sempre o sinal, que pode ser o Windows, Linux, qualquer um. Então, a BIOS, ela tem lá dentro um programa e, dependendo do tamanho do programa, a BIOS é mais cara, mais barata. Então, imagina a empresa fabricando milhões de computadores, como a BIOS que custa, por exemplo, dois dólares. Aí, ela tem outra BIOS, que é feita, onde o programa é feito em Delfi, que vai custar 15 dólares. Então, imagina como ficará caro o computador. Porque esses 15 dólares vai ficar mais caro, porque vai ter os impostos, etc. Então, para a empresa, não é nem um pouco viável, porque aí você multiplica as diferenças de 3 dólares da BIOS feita em assembly, com programação assembly, de outra feita em Delfi, que vai custar 15 dólares, são 12 dólares, vezes, por exemplo, 100 milhões de computadores. Isso é uma diferença grande e brutal. Então, a indústria jamais vai substituir assembly. De fato, enquanto existir competição, jamais o assembly vai existir. Ou seja, enquanto existir competição, jamais o assembly vai deixar de existir no mundo. Porque sempre que a indústria vê que a otimização traz lucro, ela vai atrás da otimização. E a otimização máxima é a linguagem do coração do PC, que é assembly, que é essa linguagem que fica todo o programa que fazemos, seja em assembly mesmo, seja em Delfi, seja em Java, seja em C e Zobesky. Então, esse é o objetivo final. Então, a indústria sempre vai forçar você a fazer o melhor, porque para ela é mais econômico, mais operativo. que are atingiu. Obrigado. E aí